Criado em 1999, o confinamento estiva acredita na superioridade e na qualidade da genética na viraí, por isso investe no que é oferecido ao mercado. E a parceria traz bons resultados. Hoje, o confinamento abate animais com 23 meses e 26 arrobas de média. Nós queremos ainda mais melhorar esse número. E como que é a forma que nós estamos tentando atingir isso aí? Eu falo o seguinte, para você ser uma pessoa conhecedora do boi, para ver até onde ele atinge, você tem que começar com a cria, com a recria e com a engorda. A nossa recria é feita somente de um ano nos pastos e depois ela vem para o coxo. Nós já atingimos aqui, em média, 25.75 arroba, com 23 meses de idade. A genética. Por que nós buscamos essa genética? Quando vimos o touro da naveiraí, a gente constatou que é um touro do jeito que eu gosto. Ou seja, vamos... uma costela bem comprida, bastante barbela, o umbigo bem solto, olhando assim a cabeça do boi bem definida, o chanfo bem definido. Isso faz com que o boi venha a pesar mais. Nós vamos atingir, com esses boi, com 23 meses, nós vamos atingir 28 arrobas. Nesses bois da naveiraí. Quando eu falei 26 arrobas, é no geral do Nelore. Agora eu estou falando de 28 arrobas no gado da naveiraí. O segredo do sucesso do confinamento, ele está diretamente ligado em genética, manejo e a nutrição. Hoje a gente sempre procura trabalhar com um produto de boa qualidade. Manejo. A gente também está procurando sempre evolução, coisa nova, com cursos aí para equipe de manejo, para toda a equipe aqui do confinamento. E a genética também a gente está procurando melhorar, já que a mudança em genética, ela é muito rápida. Às vezes o que era bom há dois, três anos atrás, hoje não é mais. Então a gente procura isso. A genética, ela está hoje, com esse mercado, principalmente nesse ano apertado do jeito que está aí, essa genética está fazendo diferença nesses lotes que hoje a gente viu aqui no curral. Filhos de torna viraí, de inseminação. Você vê o peso hoje é gado que não está com dois anos completos aí. É gado aí que está acima de 600 quilos e vai ficar ainda mais uns 40, 50 dias no confinamento. Que é uma exigência hoje do mercado. Hoje o mercado não aceita mais boi erado. Boi acima de 30 meses, principalmente para o mercado chinês. Hoje o mercado não aceita. E também o mercado hoje, com o preço de reposição, com a exigência do bezerro nosso aqui na compra, também não aceita matar boi abaixo de 20, 21 arroz. E para impulsionar os resultados na pecuária, a Naviraí segue desafiando a genética dos animais com consistência e equilíbrio. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui e ver esse projeto. E é muito bom saber que a pecuária chegou nesse nível. E a gente fica muito satisfeito de ver os resultados que a nossa genética vem colocando aqui no confinamento estiva. Na Viraí, o Zebu do Brasil. A alma e o biotipo do Nelore moderno. 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 A alma e o biotipo do Nelore moderno.